Fala galera da Pipoca, Sensei na área e nós vamos hoje falar sobre instâncias, tá? É um assunto relativamente simples, só que vocês sempre me perguntam, Sensei, como é que eu faço pra ter duas mudanças no meu servidor, não sei o que, não sei o que. Então vamos solucionar essas dúvidas aqui logo, tá? Aqui eu tô no meu servidor normal, tá ligado? É o meu servidor particular, né? Só tem eu, obviamente. E aí nós vamos fazer o seguinte, galera. Nós vamos diferenciar nossas instâncias. Na verdade, você já tem acesso a essas instâncias. Mas você tem que usar o comando channelinstance, ok? Então se eu usar channelinstance1, Vou mudar e já responde, ó. Neste canal aqui, general, a instância é 1. Então, ó, eu tenho um certo valor de tu, tenho 1.507k, e assim por diante, tenho instante de rows, não sei o que. Então, se eu chegar aqui, neste mesmo chat, que eu estou, e mudar pra 2, eu estou agora na instância 2. E aí perceba que o meu kakara sumiu e tal. Então não tem as mesmas coisas. Então eu posso voltar e vice-versa, simplesmente usando esse comando aqui, channelinstance. Então eu simplesmente abro aqui o novo canal, ó. Channelinstance1 e 2. Ok? Agora é 1, agora é 2. Então é isso, tá? É só isso, galera. Só isso. Então, beijo do sensei. E aí E aí